Todos os demônios que vocês tem aí, receberemos nesse palco Mark, Ramone and Intruders! Venham! Be welcome, man! Let's go! I watch my beer, give me my beer I watch my beer, I don't care Let's go! I watch my beer, give me where Out of the shower, you see my head I take some beer, is what I do I'll take the down, so I can play Give me my beer, let's play some I'll take the down, so I'm on you E aí E aí Mark Ramone and intruders Aqui ó Na bateria Mark Ramone Alex Krenkner Da guitarra do vocal Johnny pisando no baixo CD dos caras Don't Blame Me Don't Blame Me Tá aqui ó Segundo álbum da banda Quero falar comigo Primeiro de tudo Bem-vindos ao meu show É um honore É um grande prazer Para nós Como é Marky Como é esta tour Esta tour brasileira Como é que você vai? Nós estamos fazendo 17 shows no Brasil A maior banda americana E é um honore de estar aqui E esta é a minha segunda casa Este álbum foi lançado por um ano Ele falou que a gravadora deles é uma merda Foi que já tocaram 17 vezes São 17 shows aqui no Brasil What song are you going to play to In this concert now? What song? We're going to play a song that's dedicated to this country Three cheers for you! He called Brazil, Ty Mark Ramone and intruders I can't forget Southpollo 2 You're gonna say smile when I think of you Let cheers for you Hey, hey, hey Let cheers for you Hey, hey, hey Let cheers for you Hey, hey We're gonna love you Can't wait to hear you Hey, hey, hey When I'm down and all you know I think of you When I own And I get a match of you I just We're gonna love all the rest Three cheers for you Hey, hey, hey Three cheers for you Hey, hey Three cheers for you Hey, hey We're gonna love you Can't wait to hear you I can't wait to take the blame Shout the characters of my brain Throwing it out You're not too far The leader of my dozen words Yeah! We're gonna love you 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 No one can see We're gonna love you So many things I wanna Yeah! We're gonna say E aí Yeah, oh, yeah Hey, hey, hey Real love you can't wait to see you Real love you can't wait to see you Real love you can't wait to see you Quem é bom de guitarra aqui? Alguém sabe tocar guitarra aqui ou não? Quem é bom de guitarra? Você é bom de guitarra? Você é bom de guitarra? Sobe! Venha! Você daqui! Seu nome! Seu nome! Alex! Alex! Desse lado aqui, segura aí Quem é bom de guitarra? Guitarra, guitarra! Toca! Venha! Seu nome! Rodrigo! Eu gostaria de você me ajudar a escolher Which one is going to play best? Ok? Yeah, they are going to play a guitar hit there And you are going to help me to choose, ok? Which one is best? Vamos lá, quem vai tocar primeiro aí? Quem vai tocar primeiro? Tu, Alex! Seita lá! Esse foi o Alex, hein? Tocando com a guitarra invertida, hein, meu amigo? Legal! Você agora, meu nego! Vamos lá! Vamos lá! Aplausos Aplausos Meu Deus! Marcos, Marcos O que você acha? Qual é a melhor? A primeira? Marcos escolheu você, meu Deus Opa! Aplausos Aplausos Levou uma armita, hein? Vai ali, vai ali Esse programa é um caos, meu amigo É uma zona mesmo O outro aqui veio me pedir pra tocar pelado Maravilha Que música vamos tocar agora? A música de um caminho Ok, marca harmonia na Intrudes aqui no Bus de Caos Vamos lá! Maravilha Coco Maravilha usters Tu e uma Ela fala Se inscreva no canal. 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 E aí E aí